Fala pessoal, bom? Olha só, tô aqui hoje na Schneider Motobombas. Não é à toa que mais de 90% dos meus projetos eu utilizo, ó, essa motobomba aqui, essa marca, por quê? Qualidade, tá? Com fábrica lá em Joinville, Santa Catarina, ela praticamente tem no Brasil todo. Mas eu vou começar mostrando um pouquinho da qualidade desse produto e vou destacar uns pontos aqui pra vocês. Essa série de bombas que vocês estão vendo aqui é a série de bombas Fit, tá? Atendendo aí uma gama de até 175 cavalos, são bombas um pouco mais robustas, tá certo? Lembrando, são bombas mancalizadas, ou seja, aqui é a bomba acoplada na parte de trás, nós vamos ter os motores, tá? A Schneider também só trabalha com motores WEG, então isso facilita. Mas vem cá que eu vou mostrar, gente, com detalhes pra vocês, o corte de uma bomba, tá? Então, ó, a água, ela vai entrar pela sucção, exatamente nessa parte aqui. Se você observar, olha a espessura de chapa que tem as bombas Schneider. Outro ponto importante, aqui nós temos um ponto de medição, tá? Na sucção, ó, você vai encontrar aqui nas bombas, que é pra quê? Pra medir quanto de vacuômetro que é produzido. E aí eu vou saber se a minha bomba tá cavitando ou não, que isso aí é espetacular. Bom, a água entrou nesse ponto aqui, nós vamos ter a estrutura do rotor que vai acelerar essa água, ela vai acelerando e sai pelo diâmetro de saída. No caso aqui eu tenho um sentido de giro e ela vai sair por aqui. Se você observar aqui, ó, essa estrutura, primeiro com relação a acabamento, né? Um acabamento bacana. E aqui, gente, ó, tem quatro pontos, tá certo? Que você pode fazer a instalação ou de uma pequena retirada de água, né? Pequena quantidade, ou colocação de manômetros. Isso facilita, porque você tem quatro locais pra escolher qual que é o melhor pra sua operação. Beleza, falando um pouquinho então de rotor, né? Você tem os rotores padronizados. O acabamento da bomba, ó, passando o dedo aqui, gente, ó, olha a qualidade. Muito bacana, tá? E vou falar umas características que diferenciam esse tipo de produto. Vamos lá. Então, primeiro, o sistema de fechamento dessa bomba, olha que bacana. Então você tem o fechamento aqui na parte de trás. Você não precisa desmontar toda a tubulação pra retirar essa bomba. Por quê? Aqui, ó, esse mesmo parafuso, ele vem em dois locais, ó, um de cada lado aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, nesse ponto, você parafusa eles e você consegue, através de parafuso, arrancar a bomba. Isso facilita muito a questão da manutenção. Então, outro ponto muito importante na manutenção, ó, o sistema possui um rolamento menor na parte da frente, tá certo? Outro rolamento maior na parte da trás, ou seja, ele tem um sistema cônico. Quando eu tirar esses parafusos aqui, eu vou pegar esse rotor e fazer isso, ó, eu vou arrancar ele pra trás, ele vai sair todo numa direção. Então, pra trocar rolamento, pra fazer qualquer conserto no eixo, gente, é muito, muito fácil. Pra estancar o óleo, ó, muito fácil aqui os dois equipamentos, você vai retirar e fazer, né, estancar aqui o óleo, tá? Então, ele é pensado também em manutenção. Olha a qualidade de eixo, espessura, toda essa estrutura aqui, você encontra. A bomba montada, olha como é que ela é, tá vendo? Então, aqui você tem os modelos dessa série Fit e o que mais me impressionou, gente, é a questão da qualidade, tanto da espessura de chapa, qualidade Schneider, né, como vocês falam, mas essa facilidade em manutenção. Que é bom, você sabe, é um produto que tem a sua vida útil, é um equipamento de desgaste, né, vai dar aí 10 anos, 11 anos, o equipamento vai estragar e esse aqui facilita demais essa utilização, beleza? Bom, pessoal, e se você quiser, né, adquirir qualquer um desses produtos, é só entrar no site www.schneider.industries.br e lá você vai encontrar esses modelos. Lá, inclusive, tem catálogos de forma pra você selecionar qual o melhor pra sua operação. Você gostou desse conteúdo? Deixa aqui o seu comentário, o que você quer saber sobre esse tipo de bomba. Forte abraço! Forte abraço!